A Isis, ela dropa o equipe de dragão, assim como o Pegasus. Tá, a Képula, o nosso dragão de 2800 e o castelo. Forças positivas só do alvinho monstro que eu tô feliz. É. Por isso que eu falei pra não fazer tech, caralho. Fala pessoal, aqui é Vinicius e vamos continuar com o detonado de Yu-Gi-Oh! Forbita e Memórias. Eu vou dar aquela acelerada aqui no início do vídeo anterior, durou 10 fucking minutos, eu não queria que durasse tanto. Mas pelo menos eu não preciso mais explicar aquela desgraça lá de quem tem os equipes que eu quero. Nesse caso eu consegui um dos equipes hoje e nos vídeos anteriores a gente não conseguiu muito equipe. A gente não conseguiu nada, nem carta nova, nem equipe, nem porra nenhuma. Eu tô com fé, tô com ganância, mas não estou conseguindo com a ganância. Quer dizer, eu estou... Vamos continuar aqui com o... Que, porra, não é a... É do gênero, mas... Então agora, em vez de chamar que... É por causa da pronúncia que eu me confundi. Em vez de chamar quepura, tem que chamar de quipura. Ou quipura. Então... Então, né... Eu tava pensando em também ganhar algumas cartas com o Mago do Campo no Pou, claro, né? Depois dos equipes, não sei. Tô pensando... Eu tô pensando em ganhar do rei chin, na verdade, né? Isso que eu quero. Então vamos lá com o Tech S. Que eu vi no anterior. Recebemos o aprendizado. Vamos fazer um duelo mais demorado. Mas que é mais provável que a gente ganha um... Uma carta que não seja monstro. Eu não quero... Ah, eu quero o meu equipe. Então não precisa ser o meu equipe. Pode ser qualquer magia. Qualquer equipe. Algo diferente, cara. Algo novo. Nossa, começou como? Começou me destruindo já, né? Já era. Adeus duelo. Caralho. Deu? Acabou? Acabou o duelo. É, tentei segurar o duelo, mas... A iminente derrota estava decidida no início do duelo. Né? O que, pro do caralho? Hum. Eu falei uma coisa no vídeo anterior e depois ignorei totalmente, né? Nem lembro se... Eu acho que eu não botei legenda pra isso. Mas, né? Não dá pra botar legenda em tudo. Que eu esqueço. Então, eu falei que eu tinha uma equipe. Pro nosso dragão meteoro. E depois... Foda-se, tá ligado? Que é... Cadê? Salamandra. Exatamente. Eu esqueci totalmente desse equipe. A gente pode estar usando. Eu não vou tirar o monstro forte. Eu vou tirar um dos nossos dragões. Podia, né? Não, não dá pra tirar nada. Botar a salamandra. Que agora... Não sei, cara. É um bom equipe. O nosso... Dragãozito. É um equipe de 500, mas... É o que a gente tá em busca aqui, né? Oi, falar... Agora... Agora o duelo mudou, rapaziada. Agora mudou tudo. Agora eu posso ir desde o início, que nem eu falei no que ia fazer no vídeo anterior. Não deixar botar nenhuma carta. Destruir todas que o Q é para botar. Eu já ia falar a ela, né? Mania do cara. Eu tenho essa mania mesmo. Playstation 1, cara. Pra você ter uma noção da... Da mania forte, né? Vamos ver se... Esse tipo de Tech S me dá algum lucro. Mesmo que seja mais demorado. Vamos ver, né? Se der Gugge, eu tô feliz. Porque desse jeito, não tem nem como a gente ser derrotado. Desse jeito, o único perigo que corremos é de... Ao acaso... Acabar tirando todos os pontos de vida da máquina. Porque a gente vai atacar todas as cartas. Que o duelista tem. Tipo, uma fraca dessas do caralho. Daí a gente tem que procurar atacar com uma carta mais fraca. E foda-se a gente perder pontos de vida. Ok. Uma carta que ganha dela. Eu vou perder pontos de vida nisso, mas... É só não perder todos que não tem problema. Querendo sugar os meus pontos de vida, né? Mas, né? E assim, o Keppra não poderá usar o campo. Porque ele não usa magia se não tem monstro em campo. Como eu já falo em todos os fucking vídeos. Então, eu não tenho perigo de perder aqui. Nem se não vir a equipe, não vir a montanha, não vir porra nenhuma. Só que é um duelinho um pouquinho mais demoradinho. Ai, a gente tem que deixar... Puta, tem que deixar fazer fusão. Esqueci dessa etapa. Vamos ver se eu faço fusão, vai. Não. Eu esqueci que tem que deixar fazer fusão. Ah, rápida. Voa lá, vai. Aí, deu. Era o que precisava de uma única fusão. Agora, chega. Chega. O que que podemos... Bom, então podemos fazer um suicide aqui. Ah, filha da... Tava preparado, né? Para um suicide. Aí, me quebrou. Não vou conseguir destruir as duas caras. Tá querendo me forçar a não fazer o tipo de duelo até que, né, bo... Até que maneiro. Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Botar uma carta forte para ver se... Ok para não atacar. Tá foda. Olha os pontos de vida. Eu não vou nem equipar para não tirar pontos de vida, porque eu não vou precisar equipar. Com essa minha estratégia. Ah lá, peidou, peidou. Peidastes. Peidou e não quis atacar. Minha carta virada para baixo. Fiquei para ter um pouquinho de medo, né, de atacar. Já que não vem mais carta. É disso que eu gosto. Ceifador de cards. De cards? Não é de cartas. Ok. Eu ouvi errado. Eu acho que ouvi errado. Estou acostumado com outro nome, né? Diga adeus. Os pontos de vida estão descendo, né? 3.800. Ficar esperto com isso. Trepezinha? Oh, trepe ajuda. E aí? Vai ter que fazer que nem o Pegasus. Botar, no final do duelo, botar todas as suas magias, trepes. Apesar que eu deixei botar o que para botar um. Mas tá ligado, né? No final vai ter que... Vai acabar os monstros. Eu não sei o que eu gosto quando isso acontece, mas eu acho da hora. Vê que acabou os monstros do... 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 Do baralho, ó. Porra. Vai fugir as palavras, caralho. Agora vai me atacar, né? Agora eu mostrei as garras aqui. Mas é maneiro. Vem aqui. Acabou os monstros. Ah, não vai não, rapaz. Eita. Puxou um bicho forte, hein? Tá querendo o que com isso? Se tu pensar bem, o outro TKS que eu tava fazendo não é tão mais rápido assim, né? O que que era? Vamos fazer um suicide com o mago negro. Não, não dá, né? Bom, foda-se. Mago negro ganha. Ah! Ah! O outro TKS que eu tava fazendo era... Parecia que era mais rápido, mas... Não sei. Se a gente cronometar aqui, a gente vai ver que... A gente tá saindo no lucro. E nem tanto. Sirene. Sirene. Chegou uma equipe, a gente vai deixar guardado. E seguindo assim. Se a gente pensar bem... Então, depois, né? Se a gente querer multiplicar cartas e os carai... Depois que a gente conseguir multiplicar nossas cartas e ficar com três dragão meteórico... É, três dragão meteórico negro e tipo... A gente tem um dragão negro... Multiplicar e fazer ele ficar três e ir lá ganhar o dragão meteórico e fazer ele ficar três também... A gente pode ter seis dragão meteórico negros com as fusões... É bem crazy... Eita... A gente fica um deck poderoso... Isso é bem louco... Hum... Não tem muito o que fazer. Podia fazer fusão, mas não ia durar também. Ih, tá puxando umas cartas fracas já... Daqui a pouco começam a vir as magias... Eu sabia... Nossa... Cartinha... Fracotes... Vou ter que botar uma carta... Fraca... Hum... 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 É... Que dá pra botar isso aqui... Hum... Hum... Ó... Os pontos de vida... Ah... Acabou os monstros, né? Porra do carai... Que que houve com os teus monstros que acabou, desgraça... Resolvido já esse duelo... Ó... Acabou os monstros... Não, não tem outra... A pergunta que o cara se faz... Como é que... O nosso adversário do Eriça dá a sorte... De pegar todos os monstros antes das magias da equipe, né? Isso aí é com certeza um script, cara... Eu não decifrei ainda... Porque... Às vezes quando eu ponho muito a equipe, a magia no meu baralho... Às vezes eu começo o game e não consigo botar monstros... E só põe... E tenho que botar uma carta virada pra baixo... Mas a máquina, como sempre, a astuciosa consegue, né? Vai lá... Põe outra... Espada da luz reveladora... Não? Tá bom... Aceito, aceito... Fugiu... Fugiu... Rá... Ah... Ih... Vai começar a botar uma por cima da outra agora, né? Nenhum era magia, cara... Olha lá a nossa equipe... Vem um dos últimos... Eu não vou testar, tá? Mas dá certo... Qualquer coisa eu mostro outra hora... Ih... Rapaz... É tudo equipe isso? Caralho... Fugiu... Me dá um, né? Tá sobrando equipe... É só me dar um, caralho... Caralho... Tá sobrando equipe nessa porra... Me dá um... Me dá um... Eu só quero uno... Não... Me dá essa espada aí... Pelo amor de Deus... Eu agora... Tô querendo escolher, né? Antes... Ah... Não sendo um monstro... Tá bom... É... Nossa, fez fusão... Porra... Eu tenho essa kunai, cara... Porra de fusão merda... Tu funde dois equipes de 500... Pra formar o outro de 500... Que porra é essa, joga? E é isso aí... Vitória... Nas nossas mãos... Agora é erguer os braços pro céu... E torcer... Que não venha monstro... Porra, jogo! Tanta coisa pra vir... E vem o campo... Meu... Deus... Não... Sério, cara... Caralho... Ai... Tanta coisa boa pra se vir... E vem a porra do campo... O... Eu não deixei ela usar o campo... Será que é por isso? Não tem nada a ver... Mas... Ela não... Acabou não usando o campo... Ele... Caralho... Que ela... Não tem nada a ver... Ah... Caralho... Começou como, né? Tá bom Tenho medo que aquilo seja uma equipe Então eu vou me prevenir Me prevenir pra não perder Mas se fosse uma equipe Teria equipado já Vai lá, faz aquela tua fusão Maneira Maneiraça Bom, eu não ganhei monstro Mas Eu ganhei um campo Ah, sabia que era outro O negócio é esperar O que é pra fazer fusão E seguir essa estratégia de novo Ver o que a gente vai ganhar Primeira carta não foi nada legal Já que eu equipei Vou fazer o seguinte nesse duelo Vamos fazer um de cada vez, né? Eu não sei se eu deveria Agora eu não vou atacar nenhuma carta da capa Vamos ver o que vai dar Se a gente vai ganhar um monstro de novo É um risco? Eu posso fazer Eu posso fazer Sei lá Três stacks por vídeo No máximo Sendo um vídeo de uma hora Ah é, aqui Tá o pau Não vou usar nada Nenhuma carta Só vou botar as cartas em campo É, eu tenho que descartar É, eu tenho que atacar, né? Pra desgraça Oh, desgraça Fazer fusão Oh Oi Oh É Oh Oh Desgraça Liga Adeus Tô tirando muita vida Já tá com três stacks Eu tô destruindo Porque Tem que fazer fusão Desgraça Fazer o seguinte Pra mim não ficar achando o ponto de vida dele Usar high cash Esperar dois turnos e ver se sai a fusão Voila Faz aquela fusão Master Blaster aí Todo sonho É, dessa vez não quero Auto-kill Não devia fazer isso, mas Eu tenho mais uma guneta Vai Eita Eita Ainda bem que eu equipei Meu dragão Porque senão ele ganhava Eita Vantagem Bom Mesmo tu tendo essa vantagem Eu ponho a montanha E acabo com essa vantagem E agora Só vou botar a carta em campo Vamos ver no que vai dar Achei que ia usar o campo de novo Daí Ué Qual é a 100? Tem dois campos Não pode isso Contra as regras Não pode isso Contra as regras Por que que eu tava me prevenindo pra fazer Por causa disso Eu queria fazer na real só depois do zeramento Essa era a ideia Mas Eu não sei se eu zero assim Eu posso até aqui zerar Na verdade Mas Tem alguns riscos Alguns riscos Então Tem alguns riscos Ah, tava equipado. Tava ganhando força. Ó o dragão das Arpi. Tem uma fusão entre Arpia com o dragão e o dragão das Arpias, porém a gente não consegue Arpia, é uma carta impossível. Ih, escudo! Vamos lá, seja generoso, não estou te atacando, então, né, me dê uma carta boa, opa, esqueci de tirar a imbala jata, esqueci rapaz. Vamos lá, vamos lá, rapidez é um pouquinho, eu tenho que confessar, isso aqui é um pouquinho mais rápido, esse tipo de duelo, de não atacar todas as cartas do duelista. Temos uns minutos de vantagem, não digo que são muitos, mas é alguns minutos. E se eu não ganhar um TQS, cara, tô pensando no cara que me deu só equipe monstro no TQS, que é o Pegas. Ele pode nos dar um repetido, ele pode nos dar o castelo, que a gente não tem ainda. Ele pode dar um terceiro Mega Morph, eu acho difícil, porque a cota dos Mega Morphos já foi. Bom, eu vou tentar adquirir alguns monstros mais fortes, o Meteoro, o Dragão, o Dragão de 2800 com o Rei Steam, e seguir para zerar, cara, foda esses equipes. Deixa para depois do zeramento. Apesar que esses equipes aqui que eu estou tentando conseguir aqui na raça, depois do zeramento aí eu compro eles, não vai ter. eu querendo dropar essas porra, então. Como eu falei, eu não ia dropar tudo. Na verdade eu vou dropar aquelas cartas que não é possível comprar, não tem no New Game Mais, e que só é possível dropar ela, né? Porque ela custa 999 mil, não sei o quê. Aí tu pensa, não Vinicius, as únicas cartas que custam 999 mil são as que são impossíveis de dropar. Na verdade não, cara. E na verdade sim, mas tem algumas que dá para dropar e tem esse preço. Tem algumas que o cara consegue por fusão, que tem esse preço. Na livraria, né? Tu não vai pegar a carta para si, mas vai ter na livraria. E tem as cartas que são... Cara, eu não sei a conta, mas eu lembro de ver um site que é 10 ou 15 cartas que são impossíveis assim, de ser de adquirir. Que não tem fusão, que não tem para comprar, que só tem... Na verdade tem para comprar, só que o preço é absurdo, né? Mas são 10 ou 15 cartas, eu não lembro quantas cartas são agora. Que você não consegue por ritual, nem por fusão e ir por compra. Ou no new game, né? Eu ia falar nenhum game mais agora, estou acostumado com o crono. Cronito, saudades. Vamos ver o que vai dar essa porra! Só que desgraça! Isso aí, perde mais pontos de vida. Bem nice! Vamos ver, né? Ah, desculpa pelo último vídeo aí, que... O som ficou meio, né... conjunto. O som do jogo ficou meio duplicado, parece. É porque... Meu headset, cara. Se tu põe o volume meio alto... Não é nem alto, é mediano. O microfone pega o som, daí ele duplica no vídeo. E não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Infelizmente. Mas dessa vez não vai acontecer, porque tá baixinho o som agora. Então não vai pegar o microfone, nunca vai pegar. Eu devia ter testado, né? Primeiro lugar... Eu testei, mas na verdade eu fico mudando o volume do... Na hora de gravar, daí deu nisso. Kraken de fogo, essa é nova. Beleza. Tamo com a vitória. Bem nice, nice. E vamos ver o que a gente vai ganhar! E mais um TQS com o Kepo. Pelo amor de Deus, cara. Seja gentil dessa vez. Nossa. É, só bem monstro desse jeito parece. É o que parece, rapaz. Que porra é essa, velho? Ai... Eu vou dar uma chance. Última chance, vai. Pro último TQS. Pro Pegas. E com o Pegas eu sou obrigado a fazer isso, porque não dá pra rachar com ele. Na verdade eu não sou obrigado, né? Eu posso intercalar. Olha lá, o jogo já me ajuda. Pegas vendo essas cartas. Tem esse problema aí. Tu não pode vencer minha carta a não ser que tu puxe o Dragão Meteor. Vamos ver. Vamos ver, Pegas. Se você é gentil como das outras vezes. Vamos ver. Vamos ver, Pegas. Se você é gentil como das outras vezes. Porque o resto não me deu nada. O Kaiba também não me deu nada. O Kaiba só foi um, né? Olha o Dragãozinho que eu quero. Mas o Pegasus não dropa. Pegasus. O que que tu tem escondido aí? Ah, sabia. Sempre tem esse monstro escondido. Era esperado. Mas tu tem uma carta fraca em campo, então não é tão perigoso. Vamos. Ó. Podemos fazer uma fusão em tu, Pegasus. Dá o Dragão Meteorico, hein? Só que a carta vem pra mim daí. Ô, rapaz. Vai usar todos os requests. Ele tá hackeando, ué. Era um dragão, cara. Ele poderia ter usado o dragão do Capture Jack, né? Eu hackeei ele e hackeou junto. E aí? Se resguardou, é? Ou é uma... É uma trap, né? Certo que é uma trap. Oh! E aí, beleza? Faz uma fusão, caralho. Não quer, não. Quer ficar usando trap. Falso. Falso. Da puta. Qual é a minha vida? Minha vida. Meus pontos de vida... É, pontos de vida do campo, né, cara? Ele botou outra trap ali. Tá bom, né? Tá bom que eu vou te atacar de novo. Aê, porra. Agora eu não vou deixar de usar a terceira high cash, não. Sinto muito. Ah, ele ganha. Aí, deu o crazy ruim aqui. Oh! Puta, ele vai usar... Ele vai usar o dragão, o Capture Jack. Nossa, vai muito usar. Ah! Não! Nossa! Perdeu tua chance. A tua oportunidade que Vinicius Samba te deu, cara. Você não pensou nisso? A oportunidade que Vinicius Samba te deu, que ganharam o duelo. Era um high cash. Era um high cash, o dragão que captura o Jara e tu ganhava. Jarro captura dragões, né? Em Portuga. Acostumado com o inglês. Ih! É, tu entregou Pegas. E agora eu não posso intercalar não, senão ele me derrota. É esse forçamento de não poder intercalar que faz tu ganhar as coisas. Nossa! Entreguei. Entreguei o game. Não? Ok. Te dei uma terceira chance, cara. Acho que você não gosta dessas chances que eu tô te dando não, né? Acho que você não gosta, meu Deus. Agora já era. Vou atacar todos os monstros. E tu vai me dar aquele castelo maravilhoso. Ah, não. Acho melhor tu não me atacar não, rapaz. Tu podia me dar uma armadilha também, né? Nossa, aquela armadilha aqui. Que... Destrói qualquer monstro. Poxa, já seria maneiro, né? O que é que o nome da tacó é a defesa? Não. Que que eu tenho ali? Ah. É que ele era do... O... O atributo era pedra, de novo. Tô pensando que nas possibilidades, se eu consigo zerar ou não. Se eu der sorte, como eu tenho dado no stack S, eu consigo. Que vem toda hora o dragão meteoro. Mas se eu tiver o azar que eu sempre tenho, eu não passo dos irmãos de novo. Os irmãos que dropam o Zoa. E tem um que dropa o Metal Zoa, eu acho. É, tem um que dropa o Metal Zoa. Mas o Metal Zoa dá pra se fazer, a combinação não precisa nem dropar. Dá pros infernos, rapaz. Posso tirar ponto de vida, gente, né? Não sei por que que... Eu tô no ban. Ah, tu quer perder pontos de vida. Por que que o nome falou, cara? Falasse assim de... Porra, me tiram os pontos de vida aí também, pra ficar mais justo. Então, a gente faz isso. A gente faz isso. Não tem problema. Vou botar umas cartas viradas pra baixo, pra influenciar no drop final. Isso aqui, ó. Se você estiver jogando aí no emulador, assim como eu. Mas eu não tô aplicando isso aqui. E não vou aplicar nesse detonado isso. Acho meio paia. Na verdade, é. É paia, mas... De... Poupa no tempo, filho da pro, né? Então, você faz o seguinte. Você põe todas as cartas viradas pra baixo. Do... Dessa parte de magia e equipe. E você deixa guardado uma high cash. E se você tiver uma pena também. No... Na sua mão. Daí quando chegar perto lá das duas cartas e tal. Você vai... Dá um save stand e começa a aplicar todas as ações. Usa high cash, destrata os monstros. Ataca os pontos de vida. Não usa nada. Só termina o duelo. Tem várias coisas que você pode fazer. Pra tentar adquirir uma... Uma equipe e uma magia. Um ritual. Pega se tem muito ritual, cara. Será que vai me dar o primeiro ritual? Cara, se não me der... Monstro, eu tô feliz, velho. Me der um ritualzinho. O primeiro ritual de Vinicius Samba aqui. Eu não vou fazer... Se eu ganhar um ritual agora, eu não vou... Fazer ele, tá? Vai ser só depois dos zeramentos, os rituais. Eu acho que eu sou obrigado a fazer todos os rituais. Porque eles vão dropar. E não tem como comprar. As cartas prontas. Não tem como a gente conseguir as cartas prontas, né? Só fazendo um ritual. A não ser o Game Shark maroto. Que carta... Não posso tirar pontos de vida de você. Podia fazer um suicide? Podia. Mas... Fuck you. Vamo. Tá crazy, hein? Tá crazy. Não, suicide, vai. Nem era a intenção, mas já que rolou, rolou. Tem monstro ainda, não. Deixei tu usar bastante coisa. Duas high cash. Usou armadilha pra caralho. Acho que usou três armadilhas. Ah, eu dei Starge sem querer. Já fudeu o plano. Já tirou o meu dragão meteoro. Nossa, foi muito sem querer eu estar... Eu juro. Podia ter usado a high cash, né? Será que ele usou as três? Eu não percebi. Eu lembro dele de usar duas, né? True. Isso foi uma estratégia pra eu conseguir algo melhor no final? Ou será que não? Quando vê isso que eu fiz, fudeu que eu vou ganhar no final. Please, cara. Me dropa algo interessante. Sei que eu gastei minha sorte pra caralho já. Mas, né? Vai tomar no seu pro. Vai tomar no... Não, acabou os monstros, rapaz. Deixei de fazer muita coisa, né? Isso aqui é a grande verdade. Mas sobrou os fraquinhos. Nem vai me atacar. Tá bom. Vai botar monstro até o final. Assim que eu curto. Assim que se faz, rapaz. Vai lá, Pegus. Não me decepcione. Nunca me decepcionou na vida. Me deu só uma vez um monstro. Mas não... Não vai me dizer que dessa vez é também. Ih, rapaz. Olha lá. Justamente isso que o Pegus faz. Que eu stream as cartas dos caralho. Que devem influenciar, né? Na hora de eu ganhar alguma coisa. É, acabou os monstros no finalzinho do finalzinho. E tinha sobrado uma recast, como eu falei. E vamos lá, Pegus. Eu confio em ti, cara. Eu... Eu... O cara que mais confia em ti. Só eu. Tu nunca me decepcionou na life, rapaz. Boa. Tá bom. Aceito. Aceito. Não... Foi uma equipe nova. Não é o que eu queria. Mas foi algo novo. Então tu não me decepcionou. Era isso que eu esperava de ti, rapaz. Exatamente isso. A gente vai partir então pra um... Cara, eu vou arriscar. Quem é que me dava dragão transurne? É o próprio Pegus? Eu vou mostrar tanto que eu confio no Pegus. Eu dei uma verificada aqui nas minhas anotações. E é ele que dá sim. É ele e a Isis, né? Putz, cara. Ele e a Isis que dão... O dragão. Ah, eu vou na Isis que é mais fácil. Desculpe não confiar em X, mas se eu conseguir rank B com a Isis... É possível que ela drope o dragão. É que a Isis é fácil derrotar, né? E o Pegus às vezes puxa aquele dragão filhado lá e complica a vida do cara. Apesar que... Rank B pro Rank B, né? Vamos... Easy... Olha lá. Esses dragão aí que eu... Os magos da água lá. Dropam. Esse é o mais difícil de dropar na realidade. Mas eu acho que esse dragão é comprável. É mil e poucas estrelas, eu acho. Olha a equipe do... Será que dá no Pegus essa equipe? Acho que não. Tem que ser dragão de fogo. É naquele dragão de fogo de 1500. No dragão meteórico. E pelo que eu sei é isso. Uhuhuhu! Tem que ser de fogo, então. Não precisa ser dragão. Deu no nosso amigo aqui, rapaz. O que é isso que não, irmão? Rapaz. Tirando a rapaz. Vamos mais um turno pra ter certeza do B. Então. Realmente. Ah, rapidez agora. Gostei, gostei. Gostei da rapidez. Então, além do dragão meteórico. O Pegus também dá. Vamos lá, Isis. Aquele dragão tem azul, hein? Tesouro do dragão. Rank B, certeza, né, fi? Lógico. Mas eu não me dei o dragão. Uhuhu. Vai ser um pra cada um, hein? Um pra Pegus e um pra Isis, tá? Já que os dois tem a mesma porcentagem de dropares. Eu quero essa equipe, cara. Cansei do TQS. Pera lá, pera lá. Aí. Não. Mas não dá nesse dragão aquele equipe de fogo, né? Com certeza. Porque esse aqui é elétrico e é dragão. Que nem é considerado dragão, na verdade. Considerado elétrico. Então. Que que você tem aí pra nós? Coisa fraca, né? Pra que tá, Pegus? Vamos lá, Pegus. Te dei uma chance, hein? Mostra aí que tu pode fazer algo por nós. Boa. Tem que ser rápido aqui no gatilho. Que o vídeo já está longo, meu irmão. Eu vou em busca desse dragão meteorico no próximo vídeo. Se eu conseguir uma equipe. Ih, não é pra ter acabado o duelo. Desgraça. Consegui rank B, Chocagy. É, não foi dessa vez, né, Pegus? Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Me dá A. Essa A. Desgraça. Acho que foi o caso da fusão dos equipe. Ah, ela ganha. Puta, ele é fogo. Esqueci. Desgraça. Sua, desgraça. Mas eu faço dragão elétrico em dois tempos. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ai, Deus. Só a Guita, né? Só a Guita. Tô pensando se ia sair. É. Nossa, fiz a conta errada. Ah, eu acho que tá. Achei que ia sair de 2.800. Na nada. Você tem que conseguir rank ruim, Chocagy. Aí, peidou na linguiça. Sabia que era uma defesa. Defesas mais 10. Ou será que não? Eu vou pegar um rank C. Se não for D. Tá bom. Tá me faltando voz já aqui. Por isso que eu não tô falando muito. Adeus. Arigatou gozaimasu. E aí, mãe. Beleza? Como é que estamos? Eu não tô lendo as cartas que eu tô dropando, né? Falando isso. Eu tô atacando o fuck you. Beleza. Fera, rei dos pântanos. Essa criatura altera o terreno aos seus pés em areia malvediça para capturar seus inimigos. Uh. Da hora, da hora. E o equipe, né? Que eu peguei. Fábrica de máquinas. Aumenta o poder de todos os monstros tipo máquina. Infelizmente, não temos nenhuma máquina forte. Não temos nenhuma máquina, na verdade. Então, não vai nos servir agora. Mas, bom drop, bom drop. Um equipe novo. Um a menos, que a gente vai ter que comprar, no caso. E vocês vão ver esse na frente, que seria meio inútil, né? Porque a gente pode comprar o que a gente quiser. Vamos lá, Pegas. Os últimos dela serão um conchego, Pegas. Vai. Dá essa chance. De dar essa chance. De dar essa chance. Desgraça. Tá ligado que a minha armadilha é melhor. Ih, fez fusão. Ah, é esse castelo. Eu quero. Por favor. Me dá essa porra. Não adianta equipar, cara. Meu armadilha é mais forte. Me dá essa desgraça. Desse castelo. Por favor. Ah, não vai dar no rank B, nesse castelo. Já era pra ter dado. Ah, e se eu confiasse mais no Pegas nesse stack S, eu tinha ganho alguma coisa interessante. Esse foi o meu arrependimento. Mas tá bom. Estamos levando como um aprendizado, pelo menos. Pra algo serve, com certeza. Ainda mais que a gente depende de sorte. Eu sei que os speedrunner, eles seguem uma técnica pra conseguir as cartas que eles querem e os drops que eles querem. Eu não vi essa técnica e fiquei com medo de ver, porque deve ser meio apelação. Mas eles têm, né? É uma técnica que depende de sorte, mas não de tanta sorte, como a gente depende aqui, né? Filha da Pruca. Não é essa, Pegasus! Porra! Porra, Pegasus! Passou pertinho, cara! É quase essa, velho. Quase! É uma do ladinho dessa, rapaz. Porra, do caralho! Aí tu nos quebra, Pegasus! Não era bem essa, cara. Bateu na... Nossa, essa aqui bateu muito na tráfrica. Eu vi o número e fiquei em choque. Sem dragão, peixe. Obrigado. É assim que eu gosto. Seguindo as regras aí da empresa. Foi coa! Caralho! Por que não dropou? Ah! Dá raiva isso! Mas o Pegasus tá não saindo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Minha confiança nele é mais que oito mil, rapaz. Por cinquenta eu ganho, sua filha de uma proa. Então, esperar mais um turno pra ter certeza. Eu não fiz equipes, né? Então, tem que tá esperto. Fiz as fusões... Na base da rapidez, mexendo. Foi na base da aleatoriedade. Toma na face. Toma na face. Esse é a face. Lembro que o vídeo está longo. Caralho! Bateu na trave. Mexendo. Vamos lá. Pegasus, eu confio em você, cara. Please! Ele me deu duas. Ele me deu no tech, o equipe da máquina, no B, cara. Pode ir, saco. Segui a estratégia errada. Poxa, eu não quero. Qualquer um, qualquer um que dá fusão aqui, né? Para a cota é essa? Para a cota. Obrigado. 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 Não pensei nem antes de atacar. Isso aí. Contribui aqui com o rank B. Já é rank B. Uh. Uro. O nosso dragão fica no 4 mil. Oh my God. Equipe com sucesso. Equipe show de bolita. Vamos lá. Vamos lá, pegs. Putz, pera que esse vídeo não vai ter quase corte Não perdi quase Então já sei que o vídeo tá muito longo Última, última com ele Última Vamos lá Eu confio Eu já sei que eu tenho solidão Não preciso nem verificar Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei De novo? A de novo? TURU 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 Vai rolar no seu último duelo Carta nova Cipa É... Não sei se foi... Esse vídeo não foi de estado ruim não Mestre e perito, uma dupla mortal composta por um mestre das férias e seu servo leão Entendi, parece um coelho, certo? Conseguimos uma equipe nova Então no próximo vídeo a gente vai... Um... Sei lá, cara No início do vídeo eu pretendo conseguir mais uns Rank B E depois a gente parte pro... O Raishin, ver se ele nos dropa algo Ou a gente parte pro Raishin ou a gente parte pro... Pro Mago do Campo Então vai ter mais uns vídeos de duelos aqui no Duelo Livre Porque eu quero ganhar alguma coisa com o Raishin E também quero ganhar alguma coisa com o Mago do Campo Então a gente vai tentar ganhar um Rank B no próximo vídeo Mais uns Rank B Confiar um pouco no Pegas Vamos, né... Jogar entre a Isis e o Pegas Ver quem dá mais sorte aí E... No próximo vídeo Vamos conseguir mais monstros Se conseguir uma equipe, conseguir Se não... Fuck you Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu não esquece de dar like a esse vídeo aqui A gente conseguiu carta nova Conseguimos equipe nova E já é algo Já é algo Conseguimos equipe repetida até Então é isso aí Nos vemos no próximo episódio de Yu-Gi-Oh! Forbitten Memórias E aí E aí E aí E aí E aí E aí